O que acontece se eu colocar o nome de alguém no sal grosso? Curioso pra saber? Já vou revelar esse segredo. Mas antes, curte, deixe seu comentário e me segue na rede vizinha. Se você colocar o nome de alguém no sal grosso, você vai fazer uma limpeza mental e espiritual completa na pessoa, afastamento de energias negativas, olho gordo, inveja. Como que você vai fazer esse ritual? Você vai pegar um papel, escrever o nome da pessoa, você vai dobrar três vezes, você pode dobrar três, seis ou nove vezes. Vai colocar dentro de um potinho, vai colocar sal, vai tampar e vai colocar em um móvel alto, de preferência o guarda-roupa e deixar por 30 dias. Depois de 30 dias é só pegar e jogar tudo fora. Vai estar feita a limpeza completa. Me siga pra mais dicas. Uai, seu app de vídeos curtos.